Música 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 Eu subi no fogo, no fogo de Jeová Eu nasci no fogo, sou batizado no fogo Eu subi no fogo, no fogo de Jeová E daqui, e daqui, e daqui, qual é a obra do meu pai? E daqui, e daqui, e daqui, e daqui, qual é a obra do meu pai? E daqui, 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 e Música Amém. Eu nasci no fogo, fui batizado do fogo Eu nasci no fogo, foi batizado do fogo Er II, ele não chegou àplat ? Gradezinho , gradezinho.. Gradezinho , gradezinho , gradezinho Calai a corresponding made dez have Zamari Música Eu nasci no fogo, eu nasci no fogo, eu subi no fogo, no fogo de Jeová. Dizem que o poderá obra do meu pai, eu nasci no fogo, eu nasci no fogo, eu nasci no fogo, eu subi no fogo, eu subi no fogo, O fogo cheirou o mar Eu nasci no fogo Eu fui organizada no fogo Eu assumi no fogo O fogo cheirou o mar E daqui, e daqui E daqui fazer obra do meu pai E daqui, e daqui E daqui fazer obra do meu pai 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 Trabalha, Jesus, 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 tra Jesus é trabalhando Deixa ele trabalhar Jesus é trabalhando Deixa ele trabalhar Olha aí o guerreiro Vem com o nosso mar Olha aí o guerreiro Vem com o nosso mar Vem com o nosso mar Olha aí o guerreiro Vem com o nosso mar Olha, deixa Jesus batizar Olha, deixa Jesus batizar Essa noite é o que batizar Batizar Jesus Batizar Jesus Batizar Jesus Batizar Jesus Batizar Jesus Essa noite é o que batizar Olha aí o guerreiro Vem com o nosso mar 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 Olha aí o guerreiro Vem com o nosso mar Vem com o nosso mar Jesus está te curando 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 Ele é o que 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 O que é isso?